Não interfira! Sai da frente! Vamos para o próximo menino. Vamos lá, equipamento. As sandálias do capeta. Nossa, ele mexe muito mais rápido. Montanha da Coragem. Vamos lá. Tem todo um momento dramático para essa parada. Por isso que eu acho legal o jogo. Tchau, tchau. Nossa, ele é uma cabeça de pedra. What the fuck? Brother! Estou feliz que tem uma pedra aqui. What the fuck? Estou grato. Agora eu posso... Usar a magia da destruição em paz. Hey! Brother! What the fuck? Hey! Estamos com problemas, Charles? Estamos com problemas, Charles? O senhor das trevas. As trevas não, é do mal. Está castando. Castando. Isso não é nem uma palavra. Eu aposto que não é uma palavra. Qual o problema? Ah, tem uma pedra ali. Está aqui. Take a look. Sobre. Um... Conseguimos. Good luck! Não dá nem ideia de como conseguir, sabe, fazer a parada. É simplesmente, é... Tem uma pedra elite e vira. 5 segundos. Vai, vai, vai! Vamos dar uma empada logo aqui. Sai da frente Da frente Sai, sai, sai Sai da frente, sai da frente Sai da frente Eu consegui uns levels Opa Máximo que eu conseguir, máximo de tempo que der Eu uso mesmo Nossa, velho Enchei um pouquinho Você Nossa, velho Três mil conto, mas a armadura é cabulosa Nossa, mano Como é que eu vou, como é que eu vou sair Essa porrada de dinheiro aqui É tão um jeito, viu Nossa, corre, 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 maldito Corre Sem chegar na próxima cidade, corre, maluco Corre Entra aqui, o que é isso E aí, velho Essa montanha é sagrada É sagrada para a tribo do fogo Pessoas de fora devem ir Você quer passar para salvar o mundo Ninguém deve passar E tal Mas nós gostamos de pessoas bravas Pessoas corajosas Bravas Eu tenho esse problema Às vezes Vai para o oeste Para a passagem Dos desafios Coisas assim E Pegue a medalha do valor Dentro da Da coisa Da caverna Esse cara aqui Vai guiar você Let's go Quer ver Aqui, né Sim E aí, o que é que tem A sua coragem vai ser testada Aqui, ó What the fuck Olha Ah, maldito Não Ah, maldito Porra Cara Do fuck Não Ah, mano Não deu tempo Fiquei parado muito tempo Indoidando Level 11 Estou cabuloso Vai na frente Pronto Vai Estou voado Eu tenho que ir lá na caverna Do outro lado Aqui, ó Vai na frente, doido Ai, meu Deus Vai para o lado Você quer passar? Sim Eu quero passar Nossa, que fácil Você passando Vamos Yeah, passei Nossa, que fácil Vai Você quer passar? Você pegou sem permissão E tal Leave the medalha in grand No Behold Ah Olha aí, mano Demônio de fogo Ah, ele não permite Que a gente pegue a medalha lá Let's go Sai da frente, maldito Nossa, mano A sua coragem é verdadeira E tal Você é o verdadeiro herói A medalha de valor É perfeita para você Nossa, que fraco Foda Dá o gol Bora, mano Tem que parar o tempo Não Não tenho tempo Não tenho tempo Vai ficar aqui Vai Eu tenho que resetar o tempo de novo Agora eu estou cabuloso Começou É a frente Nossa, sim E aí Nossa, tem que vir aqui de novo Tem que falar com o maluco aqui, velho Ó, bom trabalho Você pegou a medalha, maluca Você tem que ir ao monumento, mano Aqui em cima Vai Agora sim Agora sim, maluco O que é isso? Tem alguma coisa interessante aqui Conversa É um monstro Ó, tem um monstro Que tem ouro Tem isso Ups, cara Em algum lugar tem um monstro cabuloso aqui, velho Eu só não sei Na verdade, eu não faço ideia Depois eu vejo isso daí Let's go É só você e eu Cabeça de pedra UNA ARNIA Nossa, mano O que? Foi tão fácil Lógico que no comecinho é fácil Depois eu acho que vai dificultando E também o que vale é a diversão, cara A proposta do jogo Totalmente diferente, tá? Ei, espere Tchim Você tem alguém pra me dar uma parada? Você tem potencial Isso é pra você Até mais Yeah, lance do capeta Lance de bronze Ah, bom trabalho, Charles A tribo do fogo Está com orgulho Está realmente com orgulho Mas Mas eles são todas pessoas boas Mas Just trees Primeiro Mas Primeiro Árvores E agora rochas A gente está ficando mais Tem mais variantes Sei lá Mais variáveis E tipos de Evil Lords Que são Senhores das Trevas Ou do mal Acho que é do mal Acabou-se Eu acho que dá pra pegar aquela armadura, cara Se liga De 3 mil Só que eu tenho que achar um monstro Que me dê Aquele tanto de gold Deve estar em algum lugar Sim, sendinho idato Leaderboard A tribo do fogo Acreditável na sua coragem E Charles Defendeu A sua montanha sagrada Go, Charles Você Você pode fazer isso Charles No próximo No próximo episódio de Hero Tour Infinite O deserto infinito E Vamos aproveitar, né E Finalizar Por aqui Ou não Não, vamos fazer mais um Vai Ah, maldito Vamos Para a próxima missão A gente tem que salvar o mundo Mais uma vez Mais uma vez Devemos salvar o mundo Deixa eu ver Só É bem melhor mesmo Vamos aqui Start Minhas traduções não são perfeitas Porque eu não sou expert em inglês Então eu peço desculpa Javi Perno Pelo menos o cara é humano É um catador de serpentes Essas vilas Que Nossa A vila Tipo expulsou ele e tal Mas Mas Não é o cara Tá assim Expulsaram o cara da vila Porque ele gostava de Coisa Serpentes Tá certo Foda isso mesmo Eles não podem entender O mundo Não consegue entender As cobras Ele não merece existir Nossa Que o cara Que o cara é extremo Foda Ele está Enfim Como sempre Senhor do mal Eu tenho que passar pelos lugares E tal Eixe Mano Eu tenho que passar por esse Todo esse lugar E tal Mas O maldito Sai Eu já tenho algum cara aqui Para me dar uma ajuda O teaser O seu plano é Passar pelo deserto Tenha cuidado O deserto Pode mexer com a sua cabeça Com o seu senso de direção Com a sua cabeça Você pode Tomar O caminho errado E Pode voltar Direto para a vila E tal Ele está dizendo Alguma coisa Kakti Pegue o caminho Pelos cactos Acho que pelos cactos Que é isso Uma arma Não Não tenho dinheiro suficiente Vamos zupar Calha pra gente Nossa Eu fiquei muito pesado Véio Fiquei muito pesado Com essa arma Se liga Eu vou pegar Nossa Mano Eu vi São cabuloso Aqui Sai Pra frente Vamos Pega level Mais level Mais um Dá pra pegar mais um level Pronto Eu acho que é melhor Deixa eu ver Eu tenho que Lógico Resetar Pegar isso daqui Nossa Pegar isso daqui Usar Encher o HP E dá pra Comprar essa arma aqui Ainda tem dinheiro Pra próxima Vamos lá Consegui Ah Sai da frente Maldito Vamos passar pelos cactos Vamos Nossa Véio Sai da frente What the fuck Não Olha cara Esse daqui é um labirinto Cabuloso Nossa Véio Vai se foder Ó Tá ficando difícil Mano Nossa Já sei que eu não consigo Não vou conseguir passar Nem por dentro Vamos lá Pelo menos Vamos dar uma Próxima Resetada Né Ainda tem alguma chance Sai da frente Pô Let's go Pra cá Acho que eu só posso Passar Pelos cactos Então tem que passar por aqui Ah Entendi Mano Tem lugares Certos Entendeu Que é isso Falar Olha Guerreira Quem é você Eu sou Bárbara E Eu sou Bonita Eu sou A famosa Guerreira Bonita Guerreira Por aqui E tal Ela vai me ajudar E tal Você pode me pagar 200 É Vai Você vai me ajudar Let's go Eu gosto dela Ela vai me ajudar E tal Pra fazer minhas paradas Que é isso Seed back to village A mesma coisa Que o outro Disse pra mim As paradas Me deixam Me mandam de volta Eu tenho que passar por Por os cactos Sempre Se não Ó Não Não vou conseguir Não Ai Nossa Tem que ser Uma parada Mais coordenada Nossa Eu tô com level alto Agora Pra caralho Nossa Tá cá Nossa Aqui Acho que não Dá tempo Será que dá tempo Mano Ó Dá pra correr Que cabuloso Não Deixa eu ver Vamos Encher o coisa de novo HP Não dá aqui Acho que aqui é a última Nossa Sai da frente Por aqui já não dá Acho que é por aqui Ah Não Entra Ah Entrei Let's go The final battle Você veio pelo deserto Mas você vai morrer Let's go Yeah Tuna Nossa Mano Sua pelão Foda Tá na frente Maluco Yeah Tudum Tum 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 Tudum 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 Tribo do deserto Ei Você Ei Você aí Você finalmente pegou ele Por que você Eu sei Sei lá Eu tô meio doido aqui na cabeça Ó Peguei a Espada rápida Sei lá Faca Ela subiu Now Agora Agora A paz retornou A esse lugar Let's go Vamos continuar Nos movendo até a chave Porque é alguém que tá ensinando essa porra pra galera Ele é muito legal Pequeno herói Little hero Let's go Mas agora sim Né Eu acho que agora sim Peraí Vai Ai maldito Pode ser rápido em uma coisa e lenta em outra Por que será Vai Tchais ganhou a ajuda de Bárbara Passar Passar Depois de ter passado pelo deserto maligno das trevas Tchais ganhou a ajuda de Bárbara Derrotando O encantador de serpentes Senhor das telas Sei lá Tchais salvou o mundo Mais uma vez Tchais foi embora No próximo Na próxima vez And Hero 30 Hero 30 Não 13 13 Não 13 Não 13 3 2 No próximo episódio A Vila Vila em Perigo Bem pessoal É isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Tenham uma boa tarde Uma boa noite E lógico Um bom dia Fui Nossa Tá nas últimas 2 segundos É agora É hora da verdade Let's go